Pri, aonde você busca conhecimento, te acho muito foda. Obrigada. E quem foi que falou? Dá pra ver, não? Ah, tá. Bianca... Clara. Bianca Clara. Um beijo, Bianca. Então, eu busco bastante conhecimento lendo. Eu tenho buscado ler livros. E eu acho que, se não me engano, foi você que falou. Não sei se foi no podcast ou se foi no final de semana que a gente esteve junto. E eu já comecei a aplicar isso, de escutar o livro. Foi você que falou comigo? É, porque eu sou preguiçosa. Eu não gosto de ler. Aí eu vou lá no áudio ou no YouTube, pego o vídeo inteiro ou tenho 5 horas no vídeo narrado, coloco na velocidade 2 e só que eu entendo. É, eu utilizava muito do... só escutar, né? Não escutava na velocidade 2 ou 3 ali do YouTube. Mas você falou isso esse final de semana que a gente esteve junto e eu já comecei. Eu peguei um livro lá que eu queria muito olhar e já pesquisei no YouTube e fui ver lá pra poder conseguir ouvir e aprender. Então eu aprendo muito lendo e acompanhando pessoas no mercado. Pessoas que me inspiram, pessoas que são top players, pessoas que se destacaram no mercado. São essas pessoas que eu quero andar, né? Então a gente começa a acompanhar aquelas pessoas e aprender com elas. O Edmar perguntou, Pri, se no começo muitas pessoas falaram pra você que não ia dar certo. Muito boa pergunta, né? Sim, muitas pessoas. Falam até hoje. Que não ia dar certo? Mesmo dando certo, as pessoas falam que não ia dar. Sempre tem, gente. Isso daí eu costumo dizer que são pessoas frustradas, que não dão certo em nada, que não se esforçam, que não se dedicam. Aí ela não tem a capacidade que você tem, a força de vontade que você tem de fazer as coisas acontecerem. Aí ela prefere chegar pra você e falar coisas que vai te desmotivar pra tentar te desmotivar pra que você não faça. E aí elas ficam ali falando, ah, isso não vai dar certo. Você é isso, você é aquilo. Isso aí você não vai conseguir tirar esse dinheiro da plataforma e não sei o quê, não sei o que lá. E no início você fica mesmo com medo. Ah, eu acho que não vai dar. Infelizmente o ser humano, ele tem... Ele acaba deixando com que a opinião das pessoas entre na vida delas, sabe? A gente tem esse mau costume, infelizmente. Se a gente não tiver uma mentalidade blindada pra gente, tipo assim, entrou por um ouvido e sai pelo outro, a gente acaba deixando com que isso entre e a gente fique mesmo. Eu tenho alunos que chegam pra mim que compram o curso, que compram hoje, mãe. Compram hoje. Chega amanhã e eu quero desistir, eu não quero mais fazer não. Eu falo, por quê? Porque minha tia falou que isso não vai funcionar. Eu falo, tá, mas quem é a sua tia? Quantos milhões ela tem? O que ela já fez? Ela já ganhou quanto? O que ela faz da vida? Porque não é possível. Sua tia não sabe nem o que você tá falando, não sabe nem o que você tá fazendo, tá falando que você... Ela já fez o curso? Ela já fez algum curso de marketing pra ela, ela tá falando que não vai dar certo? Não, ela nunca fez. Você já começou o seu curso? Não, ainda nem compensou o boleto que eu paguei, mas ela falou que não vai dar certo, então eu não quero. Tá entendendo como que as pessoas deixam que a opinião dos outros entre na cabeça delas? Então, infelizmente, a gente tem que ter uma mentalidade blindada pra não deixar isso acontecer. Porque vai ter... O que mais vai ter, a gente vai dizer que não vai dar certo. Como você se sente, sendo hoje, uma das maiores vozes do Mac Digital? Esquece. Esquece. Eu não sei, tem hora que a minha ficha não cai, sabe? Tem hora que às vezes eu fico me perguntando, eu fico, caraca, quando alguém me falar comigo, igual o evento que a gente fez agora, né, que a gente tava junto agora no final de semana, as pessoas, oi Pri, posso tirar uma foto com você? Posso tirar uma foto? Eu fico, mano, quem sou eu na fila do pão? Quem sou a pessoa que tirou a foto comigo? Tem hora que eu não consigo acreditar. A sensação é meio que essa. Eu fico, gente... E, Lara, eu peguei o Uber agora, eu falei com ele, quando a gente chegou, o Uber, falou, você é a Priscila Serrano? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sou, o cara vai me sequestrar aqui, vai me levar pro meio do mato, acabou a minha vida. Não, não sou eu, não sou. Não sou eu. Não, não é? E o Uber tava escrito aqui. Uber, mas tá aqui, ó, Priscila. Então, assim, é surreal. Eu confesso que a minha ficha, ela ainda não caiu 100% disso aí, não. Sério, minha ficha... Eu queria lembrar, tinha que ter feito essa filmagem dela no Uber, né? A gente podia pegar... Não, 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 não. Não, esses dias eu tava saindo de casa, foi um dia que a gente veio viajar, tava saindo com o Wagner, indo pro aeroporto lá no Rio de Janeiro, saindo de Niterói pro Rio de Janeiro, aí, quando eu entrei no Uber, eu falei, oi, moça, eu até gravei aí nos stories no Instagram no dia, falei, oi, moça, tudo bem? Boa noite, você aceita a Pix? Ele aceita o Pix, e eu te sigo no Instagram. Eu falei, meu Deus, desce agora, Wagner, pelo amor de Deus. Aí, na mesma hora, eu comecei a gravar, falei, gente, tô marcando o Uber aqui, tá, porque se alguém me sequestrar, vocês vão saber que foi ele aqui, tá, ó, na mesma hora. Ah, né, você tá foda, viu? Qual foi sua maior conquista? A minha maior conquista, eu acho que é o conforto que hoje eu consigo dar com o dinheiro que eu tenho pro meu filho e pra minha família. Pra minha família, não tanto quanto eu gostaria ainda, mas eu já consegui fazer muito por eles, eu já consegui dar um carro pra minha irmã, é aquele monte, né? São sete filhos que eu te falei lá no início, né? Em dezembro do ano passado, eu dei o meu carro, ele é o meu primeiro carro, é avaliado em uma média de 40 mil, eu dei o meu carro pra minha irmã e comprei uma HRV de 140 mil pra mim. Dei recentemente um carro pro meu irmão. Fora de ajudar financeiramente, eu dei um valor bem alto pra minha irmã que mora aqui, inclusive mora em Minas, mas é bem distante, mora em Pouso Alegre, eu dei um valor legal pra ela terminar uma obra na casa dela. E sempre ajudo a minha família pagando uma conta, fazendo alguma coisa, isso é muito bacana. Aí você tá aí na internet, tá com dúvida do seu pai? Vem que vence na família da Bíblia, você ganha um carro também, tá? Eu ajudei muito a minha família, graças a Deus. Eu costumo dizer que assim, a maior conquista é a liberdade. Ter um carro lindo, eu atravessava a ponte de Interói, né? De ônibus, né? Quando eu era pobre, aí eu ficava naqueles ônibus de viagem alto, né? Ficava olhando as HRV passando, mas falava, Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui. Quando o Senhor quiser me abençoar, sua filha está pronta. Era meu sonho ter uma HRV branca, maravilhosa. Eu comprei 100, foi 142 mil, que eu comprei em fevereiro desse ano. E eu tenho duas casas lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Tem muita liberdade, isso é muito bacana, mas eu acho que o principal é a liberdade do dia a dia, sabe? É você... Hoje, por exemplo, eu fui... Quando eu cheguei aqui em BH, eu fui ali no shopping comprar uma roupa, eu gastei 700 reais de roupa, coisa que eu faria... Em outro momento, eu ia fazer uma vez a cada dois anos e passei lá em 12 vezes. E hoje eu fui lá, gastei 700 reais no débito e estava tudo certo. Então, essa liberdade, eu acho que é o principal, eu acho que isso realmente não tem preço. Entendi.